Eu sempre recebo pedidos para perguntar aos senhores dos aposentados, o que o senhor fez com o salário dos aposentados. Eles dizem que houve um confisco, houve uma perda do que eles recebiam. O senhor pode explicar o que aconteceu? Nós fizemos a reforma da Previdência. Quando você faz uma reforma presidenciária, evidentemente que você diminui vantagens daqueles. Sabe o que mais me irrita, uma das coisas que mais me irritam no Dória é esse sorrisinho, cara. É cínico. Eu lembro no debate ali com o Márcio França, todos os ataques, tudo que era falado, ele fica com esse sorriso cínico, cara, de psicopata, sabe? Mas é muito cinismo. Um ser assim, eu acho ele pior que o Bolsonaro, cara. Estão nessa condição. E eu reconheço, mas é um nível de conflito que você tem que enfrentar, senão você não faz. Eu lamento que algumas pessoas tenham hoje, ao longo dos anos, uma aposentadoria talvez menor do que aquelas que eles desejariam ou até mereceriam. Mas entre isso e ter pessoas morrendo de fome, eu prefiro que essas pessoas que estão com fome tenham renda e tenham possibilidade de sobreviver. A reforma tributária sobre a opinião do senhor em relação ao que está colocado, que dificilmente será votada em 2022, mas com taxação de dividendos das empresas, com taxação de grandes fortunas, seria esse o caminho da distribuição de renda? Eu, a priori, não sou favorável a você taxar fortunas para destinar recursos para aqueles que são mais pobres. Eu quero que os mais pobres tenham a oportunidade de se tornarem ricos, de terem prosperidade, mas não à custa de você onerar aquele que construiu honestamente, estamos falando aqui de princípios de honestidade, de transparência e de decência, para simplesmente por uma medida que, a meu ver, seria inclusive autoritária, onde você vai tirar daquele que enriqueceu trabalhando, gerando emprego, gerando oportunidade, pagando seus impostos, porque você não teve nenhuma capacidade de construir um outro projeto que pudesse permitir que os mais pobres deixassem de ser pobres. Eu vou confessar que esse vídeo me fez mal, assim, de ter assistido. Completamente. Fiquei numa bad, assim, estava feliz, estava com o Theo aqui, aí mandaram esse vídeo para mim, eu falei, cara, é esse cara que é o João, o trabalhador, o João das vacinas, né, que hoje uma criança indígena foi vacinada, a primeira criança vacinada aqui em São Paulo, vacinação entre 5 e 11 anos começa na segunda-feira, e a gente teve essa criança, e o Dória usando de palanque também, né, esse momento também da vacinação, que é o que todos os outros também governadores fariam, né, isso aí é normal, isso aí está no jogo, é do jogo, o cara faz política, o cara é, trouxe as vacinas antes do Bolsonaro, se não fosse ele, não sei quando que o Bolsonaro ia querer as vacinas, né, mas o Dória é esse tipo de gente, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que tirar esse cara aqui do governo de São Paulo urgentemente também, urgentemente. Então vai disputar a presidência, para mim vai ser ótimo ele disputando a presidência, né. É um pensamento de país que não chegou nem no capitalismo ainda, a gente está no colonialismo, e o Dória é um dos grandes pilares desse pensamento colonialista aqui do Brasil. E ainda por cima joga aquela história de que, olha só, a minha ideia não é que o rico seja taxado, mas que todo mundo tenha oportunidade de deixar de ser pobre. Só que isso, meu amigo, isso aí, em nenhum sistema vai acontecer. Todo mundo deixar de ser pobre não vai acontecer, você está vendendo sonho de coach para a população. O que a gente quer, no mínimo, é a dignidade. Dignidade, entendeu, para a classe trabalhadora. Agora, não, você vai deixar de ser pobre, você vai ficar rico. Isso é coisa de Pablo Marçal, isso é coisa de coach. Não vai ficar, não vai ficar. No máximo vai ter um conforto, vai ter uma vida mais cômoda, que é o que todo mundo deseja. Ah, mas você vai ficar rico. E quando você ficar rico, você vai querer ser taxado? Você entendeu a pegadinha ali? E eu estou trabalhando para que o pobre se transforme num novo João Dória. E aí você não vai querer ser taxado. Então, não apoia isso não, porque quando chegar a tua vez, você que vai se dar mal. Só que não vai chegar a tua vez. A chance de chegar a tua vez é mínima. Mínima. Principalmente se teu pai for um fudido. Principalmente se você nasceu numa família em que você foi obrigado a trabalhar muito cedo. Principalmente se você não teve oportunidades na vida como João Dória. cujo pai é o inventor do dia dos namorados, era um empresário, um dono de terras. Não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Cara, se você não nasce com um talento especial no futebol, na música, não sei o quê, dar uma sorte na vida, a chance é reduzidíssima. Então, tira dos pobres, né? Ele mesmo falou, infelizmente, vamos ter que tirar dos mais pobres, da previdência, para dar para os mais paupérrimos. Agora, os privilegiados, os amigos dele, né? Aquela pizzada que ele faz, aquele jogo de pôquer, apostando ficha de mil reais, até mais. Cara, é um pensamento arcaico do Dória, né? É um pensamento que o liberalismo norte-americano e até o liberalismo europeu, principalmente o liberalismo europeu, já nem usa mais. O John Williamson, que foi o criador do consenso de Washington, que morreu recentemente, ele reviu o consenso de Washington e se desculpou. Se desculpou porque muita gente, principalmente aqui na América Latina, entende o consenso de Washington como uma ferramenta para fazer um governo liberal, liberalização ao extremo, e tirar do Estado as funções de bem-estar social, de prover bem-estar social do povo. Então, o João Dória está com essa cabeça ali no início dos anos 80, início dos anos 90, sabe? Ele é contra a distribuição de renda, ele é contra políticas de bem-estar social, ele é contra tudo isso. E hoje, hoje os economistas liberais dos Estados Unidos, na Europa, eles estão revendo isso daí. O próprio John Williamson falou, antes da morte dele, ele falou, não era bem por aí, a galera entendeu errado, e aqui no Brasil, principalmente, foi a deixa para o povo, mano, descer o reio, acabar mesmo com política de bem-estar social, e fazer com que as reformas passassem nesse sentido. E não é bem por aí, cara, não tem como ser sustentável algo assim, cara. Não tem como, não tem como. E o João Dória está aí com essa cabeça, a cabeça, mesmo a cabeça do Paulo Guedes. Esse pensamento do João Dória é a mesma coisa que o Paulo Guedes pensa.